Salve, salve rapaziada, vídeo do Wagtrainer na área. Pessoal, hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho mais técnico pra vocês, pra falar um pouquinho sobre uma ferramenta largamente utilizada no treinamento de animais de forma geral, que é o clicker. Esse é o meu primeiro clicker. Vocês podem ver que o cachorro pegou ele pra brincar, então ele tá bem detonado. Esse aqui ele tem uns 15 anos, velho, pra mais. Hoje eu uso esse daqui, que é um modelinho mais novo. O clicker nada mais é do que o equipamento. Muita gente acha, naquele filme Parque dos Dinossauros, tem uma cena sensacional com aquele camarada que eu não sei o nome dele, não gravo o nome de ninguém. Ele fica com aqueles Velociraptor, igual um Dementia, assim ó. Sabe pra quem é que serve isso? Para absolutamente nada. Sabe o que ele tá fazendo ali? Absolutamente nada. Ele só tava... Igual um retardado. Esculhambando a profissão. Ai, ninguém leva ninguém a sério nesse país, cara. Aí o cara tava lá no Velociraptor e clicando essa budeia. Aí o pessoal vai me perguntar esses dias, Vinícius, como é que funciona esse esquema do clicker? Não dá a pena ficar explicando pro pessoal que não lida com animal, não tem interesse em treinamento de animal, porque não tá o menor sentido você fazer, cara, 3 horas explicando o negócio. Mas eu vou explicar pra vocês, mas eu não vou levar 3 horas não, vou ser um pouquinho mais sucinto. O que acontece? O clicker, ele é uma técnica conceitual. O clicker, o nome clicker, ele é de vem, na verdade, deste equipamento que faz um som que lembra justamente o meu clicker. Quebrei. Vai de brinca. Clicker. As duas ficam ligadas porque ela já tem um clicker carregado. O clicker, ele é um esquema conceitual. Como é que funciona? Pra que que serve o clicker? Na verdade, teve um camarada chamado Ivan Palavanovi. Ivan Palavanovi, não lembra, ele treinava cães, não era coisa não, ele fez alguns testes com alguns cães e ele percebeu que, na verdade, isso é bem nítido pra quem lida com treinamento de animais. Que os animais, eles sempre procuram, isso quando você trabalha com estímulo positivo, quando você recompensa o comportamento correto do animal. Os animais, eles sempre vão tentar antever a vinda da recompensa. Então, eu vou te dar um exemplo. Um exemplo. Você quer ensinar teu pássaro, por exemplo, a... Você quer ensinar teu pássaro, por exemplo, a ele levantar a patinha pra você, pra, tipo, dar um hi-fi. Aí, toda vez que ele levanta a patinha, você vai ler e recompensa. Você clica e recompensa, clica e recompensa, clica e recompensa. O clicker vai ser o marcador do acerto. Se você não tiver um clicker, o que que vai acontecer? O seu pássaro de algum matinho, o rabo da frente, que eu tô conversando com o pessoal. Obrigado. Se você não tiver um clicker... Só pra ver, você tá com calor, cara. Tá com calor, né? É belo, tio. Ih, tá falando com calor enfermado no rio. E aí, o animal, ele sempre vai ter um elemento, um elemento ambiental, que vai identificar a vinda da premiação. Isso num treinamento repetitivo. Não é pra plana de uma hora pra outra, não. Então, sempre que você for tentar ensinar alguma coisa pro teu animal, conforme você repete, ele sempre vai identificar alguma coisa no ambiente que vai ser o sinalizador, que vai anteceder a vinda do petisco, a vinda do prêmio. Então, pra isso que funciona o clicker. Por isso que o Max Macedo tem até um vídeo. Inclusive, é o tema desse vídeo que eu achei sensacional. Que é clicker. Usar ou usar. Porque, invariavelmente, se você não tiver um marcador, se você... Por exemplo, treinamento de câncer, o pessoal usa muito... Cada treinador costuma ter uma palavra código. Então, por exemplo, tem treinador que usa muito bravo. Então, toda vez que o cachorro acerta bravo, aí recompensa. É o marcador do acerto. Exatamente como funciona o clicker. Não é igual no parque dos dinossauros, que o cara fica igual o demente. A budega no velocirápido. Aquilo não existe. Até sustento me arar que me irrita, essa budega. E é assim que funciona. O clicker, ele é o marcador de acerto. Então, o clicker, na verdade, ele é conceitual. Ele é um conceito. Ele é um estilo de treinamento. Você pode usar o clicker. Você pode usar uma palavra, de repente, um código. Então, tem treinador que usa bravo. Tem treinador que usa ok. Tem treinador que usa... No sul, tem uma galera que usa super. Então, toda vez que o cachorro acerta super. Aí, a coisa disso... Não entendo também. É coisa de pessoal do sul. O pessoal do sul entende isso. Super. Aí, o pessoal todo mundo que o cachorro acerta. Então, enfim... Existe sempre um marcador. Seja uma palavra, uma vocalização específica, um apito. Ou, por exemplo, o equipamento clicker, que justamente dá nome à técnica. O clicker é uma ideia conceitual. Ele serve para você marcar o acerto do animal. O animal, invariavelmente, vai sempre buscar um... Ele vai sempre buscar alguma coisa no ambiente que vai anteceder a venda da comida, a venda do petisco, da premiação. A gente usa o clicker justamente para a gente ter controle sobre isso. Então, por mais que você não use o equipamentozinho, você pode... Tá boado, né? Tá calo, tá incomodado. E aí, a gente usa o clicker para a gente ter controle sobre isso. Tá beleza? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tiverem entendido, tá todo mundo nervoso por causa do calor. Vou dar uma aguinha pra vocês. Ninguém quer tomar banho? Vocês são porca. Vocês são bichos para continuar o cascudo. E aí, e aí é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Esse é um vídeo um pouquinho mais técnico. Esse vídeo não tem tanto... A ideia... A maioria dos vídeos que eu faço para vocês são dúvidas mais simples. Mas como a gente vai entrar agora na parte de treinamento, tem coisas que eu preciso que vocês compreendam e que vocês entendam. Tá beleza? Então, pessoal, um abraço. Fica com Deus. O vídeo de hoje foi esse. Clique. Usar ou usar.